Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jefferson e essa é a quarta etapa da torre dos desafios do desenhista, nível iniciante. No desafio passado eu fiz um par de tênis. O link para esse vídeo vai estar aí na descrição. E para esse desafio eu farei o rosto de uma mulher sensual. Como o desafio não nos obriga a desenhar em um estilo especificamente, ou seja, não pede que o desenho seja feito com características realistas, no estilo cartoon, mangá ou quadrinhos, eu o farei segundo o meu próprio estilo. E não que tenha a ver com o desenho ou com o desafio, mas vocês já assistiram Batman vs Superman A Origem da Justiça? Eu ainda não vi, mas o filme está sendo bem polarizado. De um lado a crítica especializada negativando ele, e do outro o público recebendo ele relativamente bem de forma geral. Tanto que o filme quebrou recordes de bilheteria em sua estreia, e tudo indica que ele vai seguir muito bem nas próximas semanas. Na minha timeline do Facebook eu vi um pessoal falando mal do filme em alguns aspectos, mas de forma geral a maioria está muito feliz com o que viu, o que me deixa muito ansioso para ver também. Ah, isso me lembra que, quando anunciaram Ben Affleck como Batman, muita gente torceu o nariz. E pelo que eu percebi, agora ele é uma das melhores coisas do filme aparentemente. E o mesmo se aplica a Gal Gadot, que foi bem hostilizada quando saiu a notícia de que ela seria a Mulher Maravilha. E agora, mesmo tendo pouca participação no filme, ela é uma das melhores coisas também. Ela é um dos destaques. Eu acho que esse é o caso onde a opinião da crítica especializada pouco importa. E isso me lembra que o mesmo aconteceu com O Exterminador do Futuro 2, que não foi muito bem recebido também pela crítica. Mas teve grande aceitação de público, ganhou Oscar de efeitos especiais, e é o filme da franquia que mais arrecadou dinheiro até aqui, e se tornou naturalmente um clássico. Não espero que o mesmo aconteça com Batman versus Superman, mas acho que o sucesso do filme está assegurado pelo público que espera por esse filme há anos. Também temos que lembrar que a Marvel não acertou em tudo o que fez em seu universo cinematográfico. Temos exemplos de filmes ruins mesmo, como o Thor, que é horrível. Desculpa se alguém gosta, mas o filme é chato. A continuação dele também não é muito boa, apesar de ser melhor que o primeiro. No caso, Thor, O Mundo Sombrio. Que tem coisas bacanas que funcionam, e ao meu ver não é nem um filme do Thor, é mais um filme sobre o Loki, né? A ascensão dele. Tem também o Capitão América, o primeiro Vingador, que não é ruim, mas também tá longe de ser o melhor filme que a Marvel já fez. O mesmo se aplica ao Homem de Ferro 2, que só não é pior porque tem o Robert Downey Jr. E essa mesma lógica se aplica ao terceiro filme também do Homem de Ferro. que no trailer realmente se mostrava um filme incrível. Mas, quando saiu, o filme não era tudo aquilo que o trailer vendia. E por isso eu acho que a Warner e a DC começaram bem. Começaram da forma certa, conquistando o público, porque é o público que vai pagar pelo filme e assegurar que tenha uma continuação. Bem, eu pretendo ver o filme essa semana. Não curto muito ir ao cinema na semana de estreia de qualquer filme, pois não gosto de sala cheia, gente falando durante o filme, essas coisas. Não é pra mim. Prefiro esperar de uma a duas semanas depois que o filme estreia pra poder assisti-lo numa boa, dentro do possível. Se vocês já assistiram o filme, me digam, o que vocês acharam? Tentem não dar spoilers, por favor. Bem, é isso, pessoal. Esse vídeo foi um pouco diferente do que eu tô habituado a fazer, mas espero que tenham gostado. E mesmo que não tenham gostado, cliquem em gostei, comentem, compartilhem o vídeo com seus amigos e nas redes sociais e se inscrevam no canal pra não perderem nenhum vídeo, seja da Torre dos Desafios do Desenhista ou de outros temas que também estão por vir. Muito obrigado por terem assistido e um forte abraço. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí